Desde o dia 19 de março de 2014, quando saímos juntos pela primeira vez, naquela padaria, começamos a criar uma conexão tão forte que eu não consigo explicar. Você me olha de um jeito que faz meu coração bater mais forte, como se todos os dias fossem nosso primeiro encontro. Você tem um senso de humor incrível, que consegue arrancar um sorriso meu até nos momentos mais complicados. Você entende o meu humor e o meu mau humor também. Eu amo o jeito como você cuida de mim e se preocupa em sempre me ver bem. Você me apoia em todos os momentos. Você é meu companheiro de vida. Eu prometo te fazer tão feliz como você me faz. Prometo cuidar todos os dias do nosso relacionamento e da família que vamos construir juntos. Prometo estar sempre do seu lado para comemorar as alegrias e te apoiar nos momentos difíceis. E eu prometo que vou tentar praticar algum esporte. Eu te amo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri